E aí, pessoal, tudo bem? Ivan novamente aqui fazendo uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é um unboxing. Da onde veio a ideia de fazer esse unboxing? Simplesmente porque eu acabei de receber isso aqui. Olha que legal. Essa aqui, quando eu li essa em Garota FM Books, eu falei, ah, é o meu livro do Clube da Esquina, da Cris Fuscaldo. Aí eu falei, cara, vou gravar sobre isso. Por quê? Porque um dos objetivos do meu canal aqui é fazer curadoria. Curadoria é o que é? Curadoria é quando você tem a organização de conteúdos com uma base, com um filtro, com um olhar, com uma base teórica, talvez ideológica, talvez espiritual, enfim. Curadoria é quando você tem uma organização com base num estudo, em percepções ou visões de mundo. E isso é uma coisa que eu faço no meu canal. Eu faço curadoria. Eu apresento para vocês coisas que eu acho muito legal mostrar, que eu acho legal para vocês como baixistas, como amantes de música, até... E um dos canais que eu mais gosto de assistir, que tem feito um trabalho excepcional, é o canal do Clemente Guimarães, o Corredor 5. O Clemente é um produtor, é dono de um estúdio no Rio de Janeiro e ele tem feito um trabalho muito legal recuperando... como ele chama, os heróis da ficha técnica. A galera aí que só ouve o Spotify não sabe o que é ficha técnica, que é um dos grandes problemas do Spotify e dos outros streamings. Hoje, né? Então hoje isso não foi corrigido a contento. O que é saber quem gravou, quem foi o engenheiro de som, quem foi o produtor, quem são os compositores, quem estava ali fazendo para aquele álbum acontecer. E uma das entrevistas mais legais que eu assisti foi com o Nivaldo Duarte, que foi um engenheiro de som do que gravou o Clube da Esquina, que gravou esse disco antológico, Milton Nascimento e Loboches. E depois, essa entrevista foi tão legal que a Cris Fuscaldo estava escrevendo um livro sobre esse disco, sobre esse encontro de deuses, que fez isso tudo acontecer. E ela, inclusive, menciona que ela usou essa entrevista do Nivaldo para o Clemente como fonte para esse livro. E aí eu assisti a entrevista dela, o Clemente, sobre esse livro, não tinha sido lançado, e ela falou, gente, vocês têm que comprar logo, porque é um projeto pequeno, não tem muito recurso, então quem comprar essa primeira leva aí vai receber o melhor livro possível. E eu falei, cara, tem que comprar, tem que comprar, porque é um disco seminal da música brasileira, na chamada Música Mineira, grandes artistas de Minas Gerais estavam presentes para fazer esse disco acontecer. E a gente, e eu falei assim, cara, e eu gosto, sabe? Porque da onde vem essa, a pessoa fala assim, vai, vai muito legal o teu papo. Da onde vem isso? Eu leio, eu vou atrás, eu consumo. Então esse aqui é o momento que eu recebo desses materiais. Eu vou deixar o link para a entrevista do Nivaldo, e para a entrevista com a Cris Fuscaldo, autora e dona da editora, que produziu esse livro, e vamos fazer um unboxing, vamos ver como é que é esse livro aqui. Gente, consumir cultura é o que nos mantém vivos, então vamos lá. Então, proteções, proteções. Um livro para celebrar o legado do maior álbum da música brasileira, com textos de Milton Nascimento, Loborges e outros. De tudo se faz canção. 50 anos do Clube da Esquina. Que legal. Aqui vem marcadores de páginas, com outros livros da editora. 1989, o ano que rei, seguindo com o NPB, que é o ano que eu nasci. Então, mais um livro que eu vou comprar. O produtor da Tropicália, Manuel Barrebem, e os álbuns de movimento revolucionário, de Renato Vieira. Então, aqui está o livro. De tudo se faz canção. E olha que interessante, ó. From everything, there's a song. É um livro bilíngue. E por que isso é legal? Gente, vocês não têm noção como a música brasileira é consumida do exterior. Eu não vou te dizer muito dos Estados Unidos, não como mercado de música geral, comercial, mas Europa e Japão, a coisa é... Eles chegam a ser doentios atrás de material de música brasileira. Gente, em épocas de internet, tu ter físico um material assim, sabe? Com papel, cheirinho, ar... Impressão linda. Esse é um livro bilíngue. Então, assim, eu que, por questões de ofício, eu recebo muita gente do mundo inteiro, tenho certeza de que eles virão aqui em casa e vão ficar doidos para ler. Eu vou botar eles para ouvir esse disco. Então, tá. Olha que legal. Meio do Nascimento e Lobórdia de Marazô. Olha que foto, hein? Um projeto. Isso é uma coisa importante. Eu não ganho nada para isso, mas é uma coisa importante. Quem que faz ser possível isso aqui? A UBC, União Brasileira de Compositores, que tem apoiado o canal do Clemente com esses vídeos fantásticos, revisitando quem fez o quê na música brasileira. Fato Relevante, uma agência. Tá. A WePlay Music, que é catálogo de shows. Quem tem interesse em assistir shows, DVDs, e não tem mais os DVDs, conheça o serviço da WePlay. Olha, Cidadania Italiana, Casa Beatles, Visconde de Mauá, Centro Cultural Visconde de Mauá, Sol Maior, Cobuxeria, Coletivo Magenta. Então, esses são os apoiadores que fizeram esse livro existir. Olha a parede, ela é Mara Azul, Ibirapu, Piratininga. e aqui toda a história que eu vou degustar com muito carinho o que é o clube da esquina? alguém deve estar perguntando era um grupo de amigos que não tinham dinheiro para frequentar clubes então eles sentavam na esquina e ficavam fazendo música, tomando cerveja, cachaça, etc e compondo olha aqui Toninho Horta Milton que legal eu acho que quem não conhece o álbum, o disco o clube da esquina conheça, escute pare e escute e conheça entenda que isso foi feito há 50 anos atrás, então algo como aquilo ainda não existia isso é muito importante, hoje em dia você quer ser os artistas de hoje os artistas de hoje estão bebendo em fontes maravilhosas e esses caras, que fontes eles beberam? quem eles se inspiravam? eu acho que tudo isso é bem importante da gente ter em mente e conheço esse álbum é um álbum importantíssimo e outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês acompanharem é o disco do é o programa Som do Vinil com Charles Gavan que também faz um projeto de curadoria da música brasileira muito importante e ele conversou com todo mundo também e traz toda a história toda não, mas traz bons causos acerca da criação desse grande álbum eu fico por aqui agora eu vou sentar ali no meu cantinho fazer um café óbvio, tem que ser um café não vai ser chimarrão hoje vai ser um café para usufruir dessa maravilha aqui que Minas Gerais nos traz tá? ai, ai olha aqui faixa por faixa ó Márcio Borges todo mundo que participou cara que legal e assim quem gravou o que? quem fez o que? quem estava onde? bem eu vou parar por aqui espero que quem tiver a oportunidade entre tá? crisfuscaldo.com.br se eu não me engano vocês acham ainda o livro a venda livro excelente capa cheirinho para vocês terem essa biblioteca musical aí gente isso é o tipo de coisa que ninguém nunca te tira HD queima quem já perdeu o HD sabe o que eu estou falando HD queima arquivos a gente acumula e se perde agora isso aqui que a gente lê cria uma memória física que o digital não guarda então não joguem fora CDs DVDs livros guardem porque isso é uma é uma forma de manter fisicamente o seu repertório pessoal certo? então depois desse vídeo inspirador ou chato para cacete queria agradecer todos se inscrevam no canal deem um joinha digam aí se conhecem esse disco se vão reescutar ou se descobriu ele agora para mim é importante trazer essas novidades para vocês e se liguem nas harmonias cara Wagner Tiso Toninho Horta Milton não tem gente fraca nesse disco que vai inspirar vocês como músicos como baixistas tá? e finalmente quem quiser dar aquele apoio maroto R$2,99 por mês vocês apoiam o canal se tornando membro só clicar em seja membro né? algumas vantagens além de ter acesso ao conteúdo antecipado vocês podem comprar cordas com desconto com o nosso grande parceiro Rodrigo Baixista beleza? fiquem bem e continuem com o grugo na ponta dos dedos valeu